Bom dia pessoal, bom dia, bom dia, bom dia, estamos aqui com a Mariana Rios, recebendo pessoal da Record, é um prazer receber, como sempre fizemos, a gente gosta de receber bem quando chega aqui na nossa matriz, então vamos receber o calor da nossa cultura. E ó, eu tenho muito o que te agradecer, agradecer pelo que está aqui com a gente hoje, muito importante a participação de vocês, o nosso programa na Ilha Record, que é o programa do meu coração, assim, que eu estou muito feliz em estar aqui com a equipe Record, com a disposição, e ver como é grandioso esse projeto, como é grandioso o seu trabalho, como você emprego há tantos meses, e isso é muito, muito bacana de serviço, então parabéns, viu? Obrigado, Fladeira. Parabéns, mais um sucesso. Vamos lá, vem cá. Vamos juntos, vamos lá. Vamos juntos, vamos juntos, vem cá, vem cá. Brian Guys, vamos juntos, vem cá, vem cá e sim. Vamos juntos, vamos juntos, vamos juntos. Vamos juntos, vamos juntos, nós temos juntos. Ação Brasil E aí, sobe! Bom dia, pessoal! Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, gente! Olha só! Que lindo isso aqui! Que lindo, gente! Eu tava falando pro Luciano... Falei, você é muito básico, né, Luciano? Onde é que é o seu escritório? Eu peguei um shopping e fiz o meu escritório no shopping. Não é uma sala? Não, é um shopping inteiro. O meu escritório é bem basiquinho, né, gente? Muito feliz em estar aqui com vocês hoje, representando a Ilha Record. E aqui com todo o pessoal da Record também junto. Feliz em conhecê-los, conheceu o Luciano também, esse trabalho que emprega tantos brasileiros, tantas pessoas. E realmente é muito bacana ver isso de perto. Então, obrigada por me receberem, por receberem nós todos da Record, de televisão. E também o pessoal todo da Ilha Record. Obrigada, viu, gente? Obrigada, gente. O que é o Nascimento? O Nascimento é da alegria, da liberdade, da independência. Nós acreditamos nas pessoas. Nós temos uma equipe de 22 mil... ...colaboradores que todos os dias acordam para fazer o seu melhor. A Mariana chegou a ver, eu sempre falo que um dos lugares que tem mais energia não é aqui, é lá no centro de nossa distribuição, onde as pessoas, há muito tempo atrás, receberam uma carga de energia muito grande, onde a gente chega, as pessoas cantam o grito de guerra como ninguém, o grito de guerra deles é lindo, maravilhoso, mas cada empresa nossa tem um símbolo, tem um símbolo, tem pessoas felizes, tem pessoas que cantam, vibram com o nosso dia a dia. Então, nós precisamos mostrar para o Brasil o porquê que uma empresa dá certo, uma empresa que tem equipe, que tem força, garra e determinação, como você. Eu sei que a sua vida também não foi fácil, as pessoas acham, de repente quem vê a van hoje, que ela nasceu desse tamanho. Nasceu lá atrás, há 36 anos, de uma loja de 45 metros quadrados, com um colaborador, que está aqui, que bateu o sino, o Zé Luiz está comigo há 36 anos, 36 anos. Então, como você, a tua história, como você construiu ela, você tem uma história aí que você disse que você vendia bombons, bota essa história aí para o pessoal, é legal, é legal. Para você que está vendo em casa aí, porque muitas pessoas acham que a vida é só lá em cima. Eu sempre falo que a vida é uma montanha russa. Tem dia que você está lá em cima, tem dia que você está lá embaixo, e quando você está lá embaixo, você tem que ter força de gravidade para subir novamente. E assim vai. A nossa vida é assim. A nossa vida não é feita só de felicidades. A nossa vida é feita, às vezes, de tristeza, para que naquele momento que você está bem, você sinta a felicidade. Porque sempre que as pessoas acharem que estão... É só felicidade, é que vem depressão, vem um monte de coisa. Então, eu sempre prego aqui na Havan, nós somos pessoas resilientes. Nós somos pessoas que acreditam que amanhã será feliz, que nós podemos fazer a diferença. E você conta um pouco da história aí do pessoal aí que está vendo em casa e as pessoas que estão aqui. Eu falo que cada um de nós precisa saber qual é o seu sonho. Todo mundo tem um sonho, né? E você precisa correr atrás desse sonho maior. Se planejar, se programar, entender o que e aonde você deseja chegar. E eu nasci numa cidade de 100 mil habitantes no interior de Minas, uma cidade chamada Araxá. E eu sempre tive o meu sonho de ser artista, de cantar, de estar na televisão, de atuar, de apresentar. E os caminhos, as portas, elas eram todas fechadas. Se eu olhasse num contexto aberto, estava tudo fechado. Por quê? Porque eu não tinha família no Rio, eu não tinha dinheiro, então eu não tinha como me sustentar numa cidade grande e nem amigos numa cidade grande pra poder me dar aquela ajuda, me dar aquela força de me hospedar de repente na casa. Quando eu fiz 18 anos, eu me mudei pra uma república com mais quatro meninas que eu não conhecia no Rio de Janeiro. E a forma de me manter lá pra poder pagar os meus estudos de teatro era vendendo bombons. Então, a minha mãe mandava os bombons de Araxá, que meu vizinho fazia, e eu vendia 200 trufas por semana de chocolate. E eu vendia em qualquer lugar. Aqui seria ótimo. Porque, com certeza, eu passando ali pela rua, bem, eu entraria aqui e já começaria na mesa de vocês. Quer um bombom pro lanche? Quer um bombom, né, pro café da tarde? É uma delícia da minha cidade. E eu parava em ponto de táxi, eu entrava em loja de shopping. E não tinha tempo ruim comigo, não. Eu fiquei fazendo isso durante quatro anos, vendendo bombom, vendendo bijuteria, trabalhando no shopping, cantando à noite nos quiosques da Lagoa. Eu fui saber o que era andar de táxi pra poder pagar um táxi. Quando eu entrei na minha primeira novela, quando eu fiz Malhação. E foram quatro anos de Rio de Janeiro, na tentativa pesada de conseguir realizar o meu sonho. E, muitas vezes, eu pegava a segunda condução, o segundo ônibus do dia, pedindo carona no ônibus. Porque eu não tinha o dinheiro desse segundo ônibus. Mas eu acreditei. Eu falei, é isso que eu quero, eu vou passar por tudo isso e vou ter história pra contar. Até o dia que eu passei no meu primeiro teste e ali eu falei, agora eu preciso agarrar essa oportunidade. Foi me dada a oportunidade de começar a realizar esse sonho. E agora é sonhar cada vez mais alto. Então, se você não acredita em você, ninguém mais vai acreditar. Você precisa entender qual é o seu sonho maior, acreditar no seu potencial, fazer o seu planejamento e trabalhar. Porque ficar sentado em casa também, as coisas não acontecem. Acreditem em vocês. E, ó, sintam. Sintam a felicidade como se vocês tivessem já realizado o sonho que eu tenho certeza que o universo traz de volta. Olha só que espalhamento, né? Acreditar no seu sonho. Acreditar no impossível. Acreditar em você. Ter autoestima elevada é muito importante, né? Eu sempre falo, olha eu, né? Careca, orelhudo, narigudo e feio, né? Dô bola pra isso? Não dou bola. Eu acredito em mim, eu consigo. Eu me acordo todos os dias com milhares de problemas. Tô sempre feliz. Cumprimento todo mundo. Abraço todo mundo. Bato o sino. Sou igual a cada um de vocês. Todo mundo é igual. As pessoas não imaginam o quanto potencial tem. Quando eu converso individual com cada um de vocês, não importa qual o setor, se a pessoa limpa o chão, limpa o banheiro, eu converso com as pessoas, eu vejo o poder dessa pessoa. É impressionante. Eu sempre falo o seguinte, não importa aonde você nasceu. Não importa aonde você estudou. O que importa é o que você quer fazer da sua vida. Outra coisa que você falou, você nasceu lá em Araxá, em Minas Gerais. Eu nasci aqui em Brusque, na rua 1º de Maio, na esquina do Poço Fundo. Estudei lá na escola João 23. Outra coisa, não é porque você nasceu no interior que você é inferior. Muitas pessoas acham porque nasceram na cidadezinha pequena, estudaram na escola pública, lá na puta que pariu. Acha que você é inferior a uma pessoa que nasceu em São Paulo, nasceu no Rio de Janeiro, nasceu em Nova Iorque. Pelo contrário, você que nasceu de baixo, você tem muito mais caminho para subir. O cara que nasceu lá em cima já é mais difícil, você tem mais probabilidade de descer do que você de subir. É verdade. Não é isso? É verdade. Então, eu falo sempre, você que entra na van, você que entra num pacote, entra num caixa, você que vai dizer o caminho que você quer na sua vida. E não escute aqueles caras que estão sempre puxando você para trás. Fique. Ontem eu recebi aqui uma menina fantástica. Fazei umas duas horas conversando com ela lá. Ela saiu lá de Timbó, né? E ela disse para a família dela que um dia ela queria trabalhar na NASA. E ela hoje está nos Estados Unidos fazendo faculdade. Eu vi uma menina com 21 anos de idade, com uma cabeça do caramba, parece que ela tinha 60 anos. Ela tinha que me educar, me dar muitas novidades. Então, ela falou que você é a média das três pessoas que estão mais próximas de você. Então, se você tem mais três, você está em quatro. Você é a média desses quatro. Se você anda com pessoas que te puxam para trás, que dizem que você não pode, você vai achar que não pode. Se você acha que pode, você pode. Se você acha que não pode, você também está certo. Você não pode. É você que diz para onde você vai. Como quem trabalha na van, tudo pode, vocês podem realizar os sonhos de vocês. Acredite, vocês podem tudo. Obrigado. 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 Ótima sexta-feira. Obrigado. 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 É legal. Não, não, não. Vê, vê.